Esse nosso amor, ninguém é boi e eu canto assim É por dia sou E ninguém cala Esse nosso amor, ninguém é boi e eu canto assim É por dia sou E ninguém cala Esse nosso amor, ninguém é boi e eu canto assim É por dia sou E ninguém cala E ninguém cala E ninguém cala